Pessoal, daqui a pouquinho no Autoransport a gente vai mostrar um show de gols, o Campeonato Mineiro tá bombando, o América empatou. Empatou, empatou, mas foi um bom resultado lá. Então, já vi que não vai ter bronca do seu pai. Não vai ter, não, não tem bronca nenhuma. Agora aqui tem o que, hein? Alegria? Alegria, líder. Dadá, volta a nadar e você vai curtir o Autoransport já já, fique ligado.